E tá no CD Eu entro na pista, alugado, tremi no prédio Cavalou, quarto de milha, sombrou na caminhonete Depois com a mulherada, cachaça da daca dela E pro meu caminhão eu arrasto a mais vela Pra fazer amor com ela, fazer amor com ela E pro meu caminhão eu arrasto a mais vela Pra fazer amor com ela, fazer amor com ela E bato esteira, grito, vem que o coitado a cancela Ahê, o meu cavalo, tá ligado O meu cavalo, estilo capa louca Lancinho, abril, é faixa, é prancha, é de gato Sabe aí um livro quando abre É pá, é prancha, é pá, cê para pra ligar E o cavalo, estilo capa louca Lancinho, abril, na faixa, é prancha, é de gato Sabe aí um livro quando abre É pá, é prancha, é pá, cê para pra ligar E quando eu entro na pista, um gato tremendo preto Cavalo, quarto de milha, sonho na caminhonete Depois com a mulherada, cachaça da daca dela E pro meu caminhão eu arrasto a mais vela Pra fazer amor com ela E pro meu caminhão eu arrasto a mais vela Pra fazer amor com ela Fazer amor com ela E o batisteira grito, vem que o coitado a cancela Ahê, o meu cavalo, tá ligado O meu cavalo, estilo capa louca Lancinho, abril, é prancha, é de gato Sabe aí um livro quando abre É pá, é prancha, é pá, cê para pra ligar Meu cavalo, estilo capa louca Lancinho, abril, na faixa, é prancha Aí um livro quando abre É pá, é prancha, é pá, cê para pra ligar Meu nome de Vázquez, louca, mistura, mistura que eu gosto Meu patrão, já é o juiz, meu vaqueiro, meu safadinho A mulherada já sabe, a mulherada já conhece O melhor lancheiro do Brasil A mulherada já conhece